Olá, sexto ano! Bom dia! Hoje iniciando mais uma aula. Hoje é nossa última aula da semana. Hoje, sexta-feira, dia 29 de 10 de 2021. Quando nós começarmos na outra semana, já vamos estar iniciando aí o nosso mês de novembro. Então, hoje é a nossa última aula da semana e a nossa última aula do mês de outubro. É isso? Iniciando aí uma aula e terminando a semana e o mês. É isso? Então, espero que vocês tenham realizado a atividade da página 269, que eu pedi para vocês fazerem a leitura da página 268, só para a gente falar um pouco de calendário, ano bissexto, ano comercial e o mês comercial. E para responder a atividade da página 269, ok? Então, agora vocês vão abrir o livro e deixar o caderninho de lado aí, porque a gente vai começar no capítulo 10. Se você está com o seu livro, você vai acompanhar no seu capítulo 10, medidas de superfície e de volume, na página 272, certo? Então, já falamos da medida de comprimento, que é falamos do metro, que vai ser um dos assuntos da nossa quarta unidade. Falamos também do tempo, que a unidade fundamental é o segundo, que também vai estar presente aí na nossa quarta unidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho de medida de superfície ou volume, certo? Então, a gente já sabe que a unidade básica do volume, quando a gente trabalha, é o litro, é o que mais a gente trabalha, certo? Mas a gente também tem aí as unidades que vocês vão encontrar na página 273, as medidas de superfície, que é um metro quadrado, certo? Então, vamos observar na página 272, lá embaixo, onde tem medidas de superfície. Medir uma superfície é compará-la com a outra, tomada com unidade de medida. Podemos também ser medida diária. O metro quadrado é a unidade fundamental para medir a superfície. Então, antes a gente tinha somente um metro, né? Que a gente podia andar de casa em casa, como eu expliquei, cada número ficava em uma casinha. Um quilômetro, um hectômetro, um decâmetro, um metro, um decâmetro, um centímetro, um milímetro. Agora, é metro quadrado. Indica que é elevado a dois. A gente já sabe o que é um expoente, né? Então, nós já estudamos potência e sabemos que o 2 quer dizer o M duas vezes. M vezes M. Nós já estudamos isso quando estudamos potência e ação. Então, o metro quadrado indica que ao invés de eu andar de uma em uma casinha, como eu trabalhava com o metro, eu vou andar de duas em duas casinhas, certo? Essa unidade corresponde à medida de superfície de um quadrado que possui um metro de lado. Então, vejam aí que tem uma figura com 16 quadradinhos e tem oito pintados, certo? Então, tem aí embaixo a unidade de medida de superfície. É a mesma tabela do metro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decâmetro, centímetro, milímetro. Só que a gente vai colocar o expoente e dois e vai ler sempre ao quadrado, certo? Quilômetros, quadrado. Hectômetros, quadrado. Decâmetros, quadrado. Metros, quadrado. Que é a unidade fundamental. Decímetro, quadrado. Centímetro, quadrado. E milímetro, quadrado. A mesma coisa, os múltiplos, que são os maiores, e os submúltiplos, que são os menores, que vocês estão vendo aí na tabelinha da página 273. Você vai colocar aí onde tem essa tabelinha, estudar, certo? Estudar. Coloca aí um asterisco, uma observação. Coloca aí com uma caneta colorida. Então, coloque aí, bem grande. Estudar nessa parte de unidades de medida de superfície. Porque nós vamos precisar da tabela do metro, vamos precisar das unidades de medida de tempo, né? Que é hora, minuto, segundo. Vamos precisar também dessa tabela do metro quadrado. Ok? Como eu já falei, é a mesma tabela do metro, só que com o expoente 2. E a gente vai sempre andar de duas em duas casas, certo? Duas casinhas podem ocupar o mesmo espaço. Mas a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Temos os múltiplos e os submúltiplos. Para medir grandes superfícies, utilizamos o quilômetro quadrado. Para medir pequenas superfícies, geralmente utilizamos o centímetro ou o milímetro quadrado, certo? Uma superfície plana tem duas dimensões e representa uma grandeza que pode ser medida. Quando medimos a superfície, estamos calculando a sua área, que é o valor numérico que representa a medida dessa grandeza. Então, as medidas de superfície é através da área, certo? Então, nós podemos fazer a leitura da medida da superfície com a ajuda do quadradinho que a gente vai ver agora, certo? A gente tem aí as medidas, aí tem a tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Veja que é a mesma tabelinha e tudo com expoente 2. E temos aí duas unidades para cada casinha. Vocês estão vendo que no metro quadrado tem dois números, no decímetro quadrado tem dois números e no centímetro quadrado tem dois números. No segundo exemplo, no decâmetro quadrado tem dois números e no metro quadrado tem dois números, certo? E no terceiro exemplo, temos dois números no centímetro quadrado, dois números no decímetro, dois no milímetro. Eu não tenho dois no decâmetro porque sobrou, não é isso? Sobrou um númerozinho aí. Porque nós queremos transformar em metros quadrados, certo? Então, isso aí, essa parte, nós vamos trabalhar com a parte de unidades de medida, certo? Você vai observar aí na página 274, certo? Vocês vão colocar já aí na página 274 essa atividade para fazer em casa. Por quê? Porque algumas coisas vocês precisam pesquisar, certo? Então, vocês vão fazer em casa por causa da pesquisa. Então, aí vocês vão ter mais tempo para fazer essa atividade para poder pesquisar, certo? Você tem aí, ó. Você já conhece as unidades de medida em superfície? Qual delas você usaria se fosse medir? Letra A. O quadro negro da sua sala de aula. Você sabe que o quadro negro da sua sala, da sua escola, ele é bem grande. Aí você vai dizer qual é a unidade. Você vai escrever qual é a unidade mais adequada para medir a superfície de um país. Terceiro, construa o quadro de unidade com os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado e sua devida abreviatura. É bom vocês fazerem isso no caderno, mas sem olhar, certo? Como é que se escreve o KM, o DAM, o HM, o M, DM, CM e MM, tudo elevado ao quadrado. Você botar o nome, certo? E botar a abreviação. Depois, na questão 4, você vai colocar por extenso as leituras corretas das medidas abaixo. Questão 4, né? Aí na questão 5, no trabalho com as unidades de superfície, as figuras representam quantas dimensões. Então, essa atividade você vai fazer no final da aula, já como atividade de casa, certo? Então, a gente tem aí transformação de unidades na página 275. Aí, eles dizem, cada unidade de superfície vale 100 vezes a unidade. Por que 100 vezes? Porque 100, eu tenho dois zeros. Então, indica que são duas casinhas para cada unidade dessa, certo? Para fazer uma mudança de unidade entre as medidas de superfície, deve-se multiplicar. Se for para maior ou para uma menor, devemos dividir. Se a mudança for de menor para maior, depende do número. A gente pode deslocar a vírgula para a direita e para a esquerda, dependendo da mudança, certo? Ao transformar as medidas, cada unidade é 5 vezes maior que a direita. Logo, teremos que colocar dois algarijos. Então, se vocês observarem na página 275, para a direita, tem a setinha multiplicando por 100. Dois zeros indica duas casinhas. E voltando nisso, para a minha esquerda, tem uma setinha como dividir também com 100, com dois zeros. Se eu tiver número suficiente, eu trabalho só com a vírgula, andando duas casinhas, ou para a esquerda, ou para a direita. Mas, se eu não tiver número, eu já falei isso em aulas anteriores, quando eu não tenho número suficiente, eu coloco o número zero. Então, é isso aí que a gente vai fazer daqui a pouco, certo? Porque primeiro, você vai pegar o seu caderno, a data de hoje, dia 29 de 10 de 2021, e vai colocar, bem bonito o título, Medidas de superfície e de volume, certo? Você vai colocar logo aí no seu caderno, medidas de superfície, certo? Depois que você colocar, você vai fazer a tabelinha, certo? A tabelinha aí, do metro quadrado, ok? Então, vamos lá, fazer a tabelinha do metro quadrado. Só colocando as siglas, tá bom? A gente não vai precisar botar o nome agora não. Quilômetros quadrado. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, médio, decâmetro, médio, decâmetro, centímetro, milímetro, tudo ao quadrado. Então, para cada casinha, eu sempre vou colocar de dois em dois algarismos, tá? Vai ficar dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, certo? Se o número, tiver número suficiente, eu ando com a vírgula. Se não, eu coloco zero para complementar, certo? Então, a gente vai primeiro começar com os números mais simples, certo? Eu vou botar um número mais simples. Vou dizer e vocês vão preencher a tabela de vocês, certo? Então, para todo mundo ver a tabelinha aí, eu vou colocar o número aqui embaixo, certo? E vocês vão fazer de preferência aí no caderno que tenha espaço, tá? Se você está vendo aqui no seu caderno aí, na sua folhinha, não tem espaço, você coloca do outro lado e deixa aí bastante espaço para que você possa colocar os números que tem que ficar um abaixo do outro, tá? Eu vou até fazer aqui, a primeira linhazinha. E aí vocês podem fazer linha reta ou assim em ondinhas, como eu estou fazendo. Certo? Pronto. Em quatro ondinhas para a gente transformar e aqui eu vou colocar os números, porque a gente fazendo essa marcação, a gente consegue direitinho colocar aí as marcações e os números correntes, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se eu tiver vinte metros quilômetros, está aqui. Vinte metros... Curco não, estou em quadrado, vamos em quadrado. E eu quiser transformar para milímetros quadrados. Como é que vai ficar? Então, vinte metros quadrados, como eu já tenho dois números, eu vou ocupar a casinha aqui igual, tá? Vinte. Certo? Antes, quando eu tinha um metro, eu não poderia botar os dois números numa casinha só. Eu ia botar o dois e o zero, porque cada um tem que ficar numa casinha diferente. Mas, no caso aqui, como eu estou trabalhando com quadrado, então, eu tenho que ficar os dois na mesma casinha. Aí, eu vou transformar para milímetros quadrados. Como eu não tenho número suficiente, eu vou colocar zero. Dois aqui, dois aqui, dois aqui, porque eu sempre tenho que completar com dois. Aí, eu tenho dois, quatro, seis e um sete. Tenho sete e zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três pontinhos, três pontinhos. Então, antes eu tinha vinte, olha o número que eu fiz agora. Vinte milhões. Certo? Então, é bem fácil completar. Vamos ver agora outro número. Certo? Vou botar agora o número. Quatro centímetros quadrados. Quatro centímetros quadrados, para a gente transformar em metros quadrados. Certo? Então, quatro tem centímetros quadrados. Só tem um número que eu vou colocar só ele mesmo, tá? Quatro centímetros quadrados. Certo? Aí, eu quero transformar ele para metros quadrados. Então, vou voltar com zero. Cheguei na unidade, o primeiro eu coloco a vírgula, certo? Vai ficar zero vírgula, zero, 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 quatro. Ok? Zero vírgula, zero, 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 quatro. Então, olha aí a transformação. Agora, eu vou botar um número com vírgula, certo? Um número com vírgula para a gente transformar. Dezesseis vírgula vinte e cinco. Decâmetros quadrados. Dezesseis vírgula e cinco decâmetros quadrados. Acabando, para transformar em sentido de fazendo. Certo? Então, vamos. Primeira coisa, eu tenho que lembrar que quando um número tem vírgula, a unidade tem que ficar com os primeiros números antes da vírgula. Porque isso aqui indica que é o 16 percâmetro quadrado, certo? Quando o número não tem vírgula, ele fica na unidade que está pedindo, o vírgula ficou aqui no metro. Mas quando o número tem vírgula, o que está antes da vírgula, que é a parte inteira, tem que ficar na unidade e não no final, certo? Então, o 16 eu vou botar o decâmetro quadrado e o 25 na casa seguinte. Então, como eu queria fazer essa leitura? 16 decâmetros quadrados e 25 metros ao quadrado, o que vem depois. Aí eu quero transformar para centímetros, né? Então, a vírgula já vai sair e eu vou completar com 0. Então, o número vai ficar o 16, que eu já tinha, o 25 e precisei colocar uns 4 zeros. Continho, 16 milhões e 250 mil, certo? Centímetros quadrados. Então, veja como é fácil essa parte de transformação, certo? Vamos colocar mais um número aqui, certo? Já que eu deixei aí 4 espacinhos para vocês transformarem. E vocês vão tentar colocar aí no caderninho de vocês, certo? Essa parte de transformação. 11,3,4,8,9. 11,3,4,8,9 quilômetros quadrados para transformar em metro quadrado, certo? Então, vamos lá, como é que vocês fariam essa transformação aí, certo? Vamos pegar o 11,11 e colocar na unidade. O 11 está sendo pedido aqui, que é o quilômetros quadrado, porque o número tem vírgula, então o 11 vai ficar aqui, ó, juntamente com a sua vírgulazinha, certo? Aí, o 13,4 fica nessa casa, o 8,9 fica na casa do decâmbio. Aí, se ele quer que a meta, eu vou tirar vírgula e vou colocar dois zeros, porque está faltando o número, então eu acrescento os dois zeros, certo? Então, ficou 11,3,4,8,9,0,0,0. 11,4,8 mil e novecentos metros quadrados, certo? Então, nós vamos ver mais aulas sobre isso de transformação, certo? Então, para a casa, vocês já sabem que vão ter a primeira página que eu falei, que é a página 274, certo? E eu quero que vocês deem uma lidinha na página 291. Então, vocês já vão colocar aí, leitura da página 291. Por que leitura? Porque só fala do metro cúbico, que é a unidade de volume. Se nós estamos trabalhando com metro quadrado, o metro cúbico é aquele que é elevado a 3, né? É isso, que é a unidade de volume, que é a mesma tabela, só que o expoente é elevado a 3. Então, para cada casinha dessa, eu tenho que colocar 3 algarismos, ou seja, eu não estou mais multiplicando por 100, que tem dois zeros. Eu estou multiplicando por mil, que tem três zeros, certo? Então, você vai dar uma olhadinha. A gente sabe que a unidade fundamental do volume é o metro cúbico. Quando a gente fala de volume, a gente lembra muito de litro, né? Mas, a unidade fundamental é o metro cúbico, certo? Que é a medida de volume, que equivale a mil litros. Então, qualquer unidade que eu possa ter em litros, eu posso transformar ela em metro cúbico, certo? Então, um metro cúbico equivale a mil litros. Então, talvez você conheça o metro cúbico um pouquinho e conheça mais a parte do litro. Aí, nós temos na página 292, que você também vai fazer uma leitura e observar, que fala aí das medidas. Tem a tabelinha quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, só que cúbico, que é com expoente 3, certo? Temos aí a página 293, também, para você observar aí a leitura, certo? A página 295, que fala de temperatura. Vocês sabem o que é temperatura, né? Nós temos temperaturas positivas e temperaturas negativas. Usamos aqui o termômetro para medir temperatura. E no Brasil, usamos aí os centígrados, que é equivalente a graus Celsius. Mas em outros países, utilizam aí o Kelvin ou o Fahrenheit. Não sei se vocês já utilizaram. Então, façam uma leitinha também da página 295. Não precisa se preocupar que nós não vamos muito se estender nessa parte de metro quadrado, metro cúbico e nem nessa parte de unidades de temperatura, certo? Nós vamos focar mais o metro, o litro e o quilo, certo? Que é o foco do nosso sexto ano. O metro, o litro e o quilo. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Se não entenderam, refaçam a parte da transformação. Treinem a transformação do metro, certo? Façam a leitura, grifem as partes mais importantes. O que não entendeu, coloquem a observação para perguntar. E façam a atividade do livro, ok? Espero que vocês tenham um excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e um ótimo início de mês de novembro, certo? Até mais e boa aula a todos! Tchau! Tchau!